Bom dia, queridos educandos. Eu sou o professor Edjoel e nós vamos hoje ter mais uma aulinha de ciências, fazendo uma recapitulação do que foi falado durante o bimestre. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos educandos, dar as boas-vindas também para os responsáveis e para os nossos queridos colegas professores. Quem vai nos acompanhar aqui no nosso chat, fazer a interação com vocês, é o nosso querido professor Magno. Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Vamos aproveitar e fazer um bom uso do chat e uma boa aula a todos. Bom, as habilidades que nós vamos trabalhar nesta aula serão duas habilidades, está bom? Será a 05, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos óticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e policelulares, na perspectiva da história da ciência. E a 06, concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Muito bem. Como que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai aí nesta aula fazer tarefas, observar modelos, interagir no chat, resolver atividades, buscar informações. Tudo bem? Bom, qual é o nosso objetivo? Retomar a interação entre o sistema respiratório e digestório. A nossa maior ênfase nesta aula vai ser respiratório, digestório, circulatório. E na segunda-feira, a gente vai ter uma aula mais voltada para sistema nervoso e endócrino. Principalmente falar das glândulas. Falar de glândula exócrina e endócrina. Ok? Pois bem. Para começar, a gente deve lembrar que a gente tem os seres unicelulares. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Eles não vão ter órgãos como a gente. Eles vão ter organelas. Então, na célula dele vai ter uma organela para ele fazer a digestão, que vai ser o lisossomo. Ele vai ter uma organela para fazer a respiração celular, que vai ser a mitocôndria. Ele vai ter a organela para fazer a proteína, que vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai ter uma organela para fazer gordura, que vai ser o retículo endoplasmático liso. Ele vai ter um vacúolo, que vai liberar água e vai absorver água. Então, ele vai ter várias organelas ali que farão papel de órgão. Tudo bem? Mas, no caso dos seres pluricelulares, não. Os pluricelulares vão ter várias células unidas, que vão dar a origem a tecidos. Esses tecidos darão origem a órgãos, e esses órgãos darão origem a sistemas. Muito bem. Então, eu acho que agora a gente pode fazer uma pequena interaçãozinha para a gente começar bem o nosso dia. Então, eu quero que você relembre lá das aulas anteriores, eu quero que você relembre um sistema do seu corpo, pelo menos, e se você conseguir citar dois órgãos. Se não lembrar, pelo menos um órgão. Então, um sistema e um órgão, ou dois órgãos que fazem parte desse sistema do corpo. Tá bom? Três minutinhos aí para você. Tchau. 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 É, vamos começar aqui com o Davi Pomines, eu acho que é isso. Sistema nervoso, cérebro e medula espinhal. Bem legal essa resposta, né, professor? Tem aqui, Idemari, Idemari deve ser, desculpa aí se eu errei o nome. Cabeça, sistema nervoso, cérebro, medula. Tem o Gustavo também, sistema cerebral. Olha só, a Ana Clara, professor Edjoel. Sistema nervoso e coração. É, a Marjorie também, coração. Renato, pulmão e sistema respiratório. Tem a Lara também, sistema digestório, estômago. Tem o Christian, sistema nervoso e pulmão. Olha que beleza. Muito bem. Muitas participações aí, viu, professor? Essas eu coloquei como destaque. E tem aqui interessante para nós, olha só. Isabela, sistema respiratório, brônquios e bronquíolos. Olha só. Foi na estrutura do pulmão. E para finalizar, né, para finalizar, eu vou trazer aqui, ó, Matheus, coração, cabeça, sistema nervoso. Muito bem. Pessoal, então assim, é mais ou menos isso, né? O problema é que alguns aí falaram o órgão de um sistema e falaram outro sistema. A ideia é que, por exemplo, se eu falei do sistema circulatório, ah, então eu vou falar do coração, das veias, das artérias. Se eu falei do sistema nervoso, eu vou falar do cérebro, né, vou falar da medula espinhal. Então, alguns foram nessa linha e outros falaram, ah, cabeça e coração. Poxa, tá vendo? A cabeça é complexa, né? Aqui, ó, eu tenho aqui na minha cabeça, eu tenho o cérebro que faz parte do sistema nervoso, tem um monte de neurônio aqui, mas eu tenho um monte de artéria e veia que faz parte do sistema circulatório, né? Então, é só a gente lembrar isso. Quando eu falo de sistema, eu tô falando dos sistemas que estão interligados para determinada função, tudo bem? Pra começar, então, a nossa recapitulação, vamos ver um pouquinho do nosso sistema circulatório, que tem, inclusive, na sua postila lá, tá? Tá lá, ó, essa figurinha aí, tá lá no seu caderno do aluno. Então, o que que essa figurinha mostra? Primeiro, ela vai mostrar um corte de tecido cardíaco, tá ok? Então, esse tecido, ele vai ser formado por células específicas ali do coração, inclusive algumas dessas células se contraem voluntariamente, né? Então, esses tecidos vão formar um órgão, que é o coração, e este órgão vai fazer parte de um sistema que tem outras estruturas, que tem outros tecidos. No caso aí, as veias e as artérias, né? A veia, normalmente, a gente fala que tem uma grande circulação e uma pequena circulação. A grande circulação que vai do coração para todo o corpo, nas artérias, o sangue está rico em oxigênio. Nas veias, o sangue está pobre em oxigênio. E na pequena circulação que vai do coração para o pulmão, isso se inverte, tá bom? Mas só para você saber a diferença básica entre veia e artéria. Tem diferença também no tecido, na estrutura, um é um pouquinho mais rígido, o outro é um pouquinho menos rígido. Mas para você saber que artéria tem uma função um pouquinho diferente da veia, apesar de todas levarem, transportarem o sangue. E o sangue, por sua vez, transportar o quê? O sangue, oxigênio e, principalmente, açúcar, nutrientes para todas as células. Gente, vou dar um exemplo. Vocês falaram de cabeça aí. O cérebro é um dos lugares que a gente gasta mais energia. É o lugar que gasta mais energia. Estando você dormindo, acordado, correndo, fazendo uma prova de matemática, o cérebro gasta praticamente a mesma quantidade de energia. Então, por isso que as artérias que sobem para o cérebro são muito grossas. Tem que irrigar muito ali, tá bom? Tem que irrigar bastante de sangue ali, porque aí manda bastante alimento e manda bastante oxigênio. Vocês nunca ouviram falar de oxigenar o cérebro, respirar direito para oxigenar o cérebro. E também, a gente sempre precisa de se alimentar bem também para nutrir essas células muito bem. Por isso que, às vezes, você vai fazer uma provinha. Ah, eu vou fazer uma prova. Beleza. Aí, se não te deram essa dica, eu já vou dar agora. Ah, leva uma barrinha de chocolate. Por que leva uma barrinha de chocolate? Você está jogando açúcar para a corrente sanguínea e o seu cérebro vai queimar esse açúcar. Então, primeiro que você distrai um pouquinho, tem hora que a prova fica amassante, você vai lá, dá um tempo, abre seu chocolatinho, come, toma um pouco d'água e você está jogando nutriente para a célula, está jogando glicose para queimar. E aquela dica também de respiração, procede, professor? Porque, às vezes, a gente tem que parar um pouco e respirar quando a gente está em alguma tensão e tudo mais. Tem alguma coisa a ver com a oxigenação? Perfeito, né, professor? Porque, assim, às vezes a gente parece bobeira, o que eu vou falar, mas, às vezes, a gente esquece de respirar. Essa é a verdade, né? Quando você lembra de respirar, você fala assim, agora eu vou dar aquela respirada funda. E aí você relaxa, né? Por quê? Você está oxigenando o corpo, você está... Às vezes, a gente respira de qualquer jeito. Quem aqui já fez aula de educação física, né? Qualquer que o professor se preocupa muito? Com a sua respiração, né? Puxa o ar quando fizer exercício assim, solta quando fizer assado. Por quê? Porque o seu sangue precisa oxigenar a musculatura. E até porque, sem oxigênio, o açúcar não é queimado. Então, é com oxigênio que o açúcar queima. O oxigênio faz... Qualquer chama que você quiser fazer, você pega uma vela, você acende a vela. Se você colocar um copo em cima, acabou o oxigênio, a chama se apaga. Eu não consigo queimar nada, nem açúcar, sem oxigênio. E é o que vai produzir energia para o seu corpo, é esse oxigênio que vai célula a célula, para você queimar. O açúcar é o combustível. Tá bom? Só não sai fogo. Mas há uma combustão. A gente fala que é uma baixa combustão. Há uma combustão, por isso que gera gás carbônico. Tudo que você queima, gera gás carbônico. Com a gente não é diferente. Então, o açúcar vai ser queimado lá dentro da célula, dentro da mitocôndria, que isso que é a respiração celular. O oxigênio vai entrar para ajudar nessa queima e vai liberar o gás carbônico. Que aí você vai, o sangue vai levar até o seu pulmão. Sabe aonde? Falaram muito bem aí. Quando você respira, o ar entra pela narina. É o correto, né? É o respirar pelo nariz. Eu sei que às vezes a gente está ofegante, respira pela boca. Mas o correto é respirar pelo nariz. Ele vai entrar pela narina. Aí ele vai passar pela laringe. Vai passar pelos brônquios. Quem tem bronquite vai ter a informação do brônquio, né? Aí vai passar pelos bronquiolos e vai chegar no pulmão. Lá dentro do pulmão, vai ter uma estruturinha que parece um saquinho, chamada alvéolo pulmonar. Olha o pulmão aí aparecendo para a gente. Está vendo? Você tem esse cano grosso aí. É o brônquio. Aí os caninhos mais finos são os bronquiolos. E essa estruturinha que está toda rajadinha aí, a gente pode dizer que são os alvéolos. Tem vários alvéolos lá. E aí passam artérias e veias bem fininhas, que a gente chama de capilares, que são tão finas quanto um fio de cabelo. E é aí que acontece a troca gasosa, numa estrutura chamada alvéolo pulmonar. Gente, o vírus do coronavírus, olha só que interessante, ele ataca esses alvéolos. Por isso que às vezes a pessoa entra andando no hospital e chega lá, a taxa de oxigênio dela está baixíssima no sangue. Porque ele ataca justamente onde ocorre a troca gasosa. Por isso que é tão grave e perigoso. Às vezes a pessoa não tem o sintoma, mas ela já está muito doente. Por isso que a gente tem que ficar em casa, só sair se não tiver outro jeito e usar máscara se precisar sair, gente. É muito importante. Para proteger o nosso pulmão, lá onde acontece a troca gasosa, lá no alvéolo pulmonar. Senão ele vai encher de líquido. É isso que é a pneumonia, tá? Vai começar a haver uma inflamação lá e vai desmanchando esse alvéolo, ele vai enchendo de líquido e você não consegue respirar. Já pensou? Você puxar o ar e mesmo assim não conseguir respirar? É complicado, não é? Posso dar uma dica, professor? Sim. Aproveitando aí. Sim. A gente tem feira de ciências esse ano, a gente não sabe muito bem a estrutura que será, mas com certeza teremos, né? E uma aplicação bem legal, uma coisa que geralmente ocorre nas feiras é fazer um pulmão, né? Com duas bexigas e tudo mais. Fica a dica aí para a galera que quiser participar, né, professor? Com certeza. A gente pode fazer muita pesquisa a partir dessas estruturas simples que a gente vai montando para estudar, para aprender. Queridos, agora eu quero saber de vocês. O professor falou, falou mais que o homem da cobra. Aí o professor Magno ainda ajudou, falou também. Agora eu quero saber de vocês. Onde é mesmo que ocorre a troca gasosa? Três minutinhos aí para você responder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto